Dona Marluce Pinheiro tomou um susto ao ver o filho pedindo socorro no portão de casa, todo ensanguentado. Moisés Julián Pinheiro da Silva, 43 anos, foi esfaqueado na região do Papoco, após entrar em luta corporal com um morador de rua. Chegou em casa carregado na garupa de um motor Uber. Dependente químico, esta não é a primeira violência que o homem sofre. Porém, o sofrimento da mãe é constante. Ele chegou num mototaxista aí, aí ele disse que estava com a mão em cima do peixe e que estava furado. Moisés Pinheiro é filho único de Dona Marluce. O vício o afastou da família, inclusive das duas filhas e das netas. As poucas vezes que o mesmo aparece na casa da mãe é para causar desatinos. A perfuração atingiu o tórax do lado esquerdo e a vítima gritava de dor. A mãe desesperada ligou para o SAMU e para a polícia militar. A vida errante de Moisés tem custado caro para os parentes. Já tinha derramado sangue, não estava nem melado muito. Aí ele pegou quando eu fui tirar a roupa dele, ele estava gritando, estava com muita dor. Ele está muito inchado lá onde foi furado. A equipe médica da ambulância 01 do SAMU ficou mais de meia hora para estabilizar o paciente e encaminhá-lo ao pronto-socorro da capital. De acordo com o médico do SAMU, o estado de saúde do paciente é considerado grave. Ele inclusive foi drenado pela equipe, mas só um exame por imagem é que pode avaliar melhor a profundidade dessa perfuração. Quando a nossa equipe encontrou ele, ele estava acordado, estava comunicativo, estava um pouco agitado e os sinais vitais estavam estáveis. Então, apesar de ser uma ferida com potencial de gravidade, no momento ele estava estável. Ele precisou ficar em observação e fazer exame de imagem para saber até onde foi essa lesão. Mas até agora o quadro dele é incerto. O quadro dele é incerto.